Tem a torre. Que isso, cara? Meu Deus, eu tô muito chocado. Tem a torre. Assustador você ter lembrado da torre, cara. Não quero brincar mais. Bola quadrada quicando na área pra vocês. Estamos aqui de novo com o desenho de escudos. Hoje recebendo o Bené que voltou de férias e a estreante Julia Guimarães. Só carisma puro. Estarei torcendo muito por ela. Eu sempre quis jogar esse jogo. Sempre, sempre. Esse específico? É raridade. Todo mundo foi. É um desafio ali. Mas eu sempre tive muito medo ao mesmo tempo. Já me deu dor de barriga instantânea. Minha mão está suando. Mas tá tudo bem. Que vença o melhor, né? Que vença o melhor. Aqui embaixo, botãozinho vermelho. Você se inscreve no nosso canal do GE no YouTube. E ativa o sininho também de notificação. Toda semana, vídeo novo. Partiu pro jogo? Partiu. Você falou que eu tava de férias. Eu fiquei muito tempo sem ver futebol. Então, a gente vai esquecendo os escudos. Não inventa desculpas, não. Meu Deus, eu sempre tive medo de jogar esse trem. Futebol. Nossa, eu vou passar muita vergonha. É isso. Tá lindo. Quem bater o olho assim vai falar Figueirense. Canadá. Às vezes a bandeira não ganha ponto, não. Tem aquela folhinha, aquele trem lá do... Não tem? Como é que chama aquele negócio lá? Eu tô fazendo aquela folha da bandeira vermelha. Aí deve ser alguma coisa escrita em branco no meio. E agora, é uma sigla ou tá escrito Canada? Tem alguma coisa azul, não tem, não? Tem uma bola aqui em cima, pra remeter ao futebol, né? Nossa, minha folhinha tá maravilhosa. Não é essa aqui nunca. Não tem isso aqui na camisa. Esse velho vai saber todos esses. Sabe quando você acaba e você olha, nunca vi na minha vida isso aqui, nunca vi. Já fui muito bonzinho, né? Ah, foi. Muito. Você viu quem foi o campeão da Conca Champions? Pô, tá de sacanagem. Foi um clube americano. Eu quero que você desenhe o escudo do Seattle Sounders. Parece um Los Angeles Galaxy. É o primeiro assim, que eu não sei a cor. Seattle tem aquela torre assim, uma torre muito característica de alguma cidade que chama tipo Seattle. Eu não sei nem o formato. Pô, mas eu acho que eu fiz um formato aqui que faz sentido, tipo um V assim. Eu acho que tem escrito Seattle, no meio assim. Eu acho que o nome é lá embaixo. Gente, tá muito feio. Nossa, esse aqui se for o decisivo tá... Eu acho que Seattle tem a ver com azul assim. Mas pode ter um vermelho também, né? Ah, vai ter um SS. De criança mesmo. Gente, eu vou passar muita vergonha nesse negócio. Isso aqui ficou legal, não? Essa minha torre tá parecendo uma nave espacial. Cara, eu acho que é a cor. Talvez pode lhe ajudar, mas... Eu tô com medo real mesmo, assim. Medo, medo, medo. Nunca vi também isso aqui na minha vida. Se eu perder o Figueirense, acabou, tá? O Bené, infelizmente, não vai conseguir. Mentira. Ele vai bem. Ele sabe jogar esse negócio. O Bené chegou aqui, Júlia, falando assim, ó. Pô, meu, Figueirense tá top. É o Figueirense do Schwenk. Não falei isso. Tá gravado isso. Mas eu quero ver se o dele tá bom mesmo. Mostra o seu primeiro aí, Bené, pra gente ver como é que tá o seu Figueirense. Ó, eu acho que eu fui bem. Mostra pra gente aqui. Que isso? É o Senhor dos Anéis, essa por... Não, não. Não, tem um... Não, não. Isso é um monstro. Uma árvore monstro. Não, não. Tá escrito em cima dela é FFC. Não tá escrito. Não, não. Era pra tá. Só que, pô, como é que eu vou escrever? Gente, desculpa, mas isso aqui que tá aparecendo na tela de vocês, tava no Avengers. É um daqueles monstros, é isso. Eu tô preocupado. Por quê, gente? Porque ele fez até o tronco da árvore marrom. Isso é a perna do jacaré que ele fez aqui, cara, não é? Sabe por quê? Eu fiz a árvore e lembrei que tinha um escrito em cima. Aí eu fiz um risco branco, só que não coube. Você tem muitos elementos, mas assim, você não vai me falar que você é um FFC porque não tem... Aqui, cara. Não, isso aí é... Não, não é. São dois olhinhos. É porque ficou faltando 10 segundos. É o olhinho do jacaré. É o olhinho do jacaré, com certeza. O olhinho do jacaré. O bracinho, é. Vamos pegar essa versão, então. A minha. É uma árvore viva, com os braços também. Você vai ver o tanto que o meu tá bom. Vamos ver o da Júlia. Ó, mas Meteor também. Tem que levar em consideração a minha falta de experiência com esse negócio de desenhar aqui. Eu tava na dúvida de qual que era, eu botei só um FFC aqui. É clube. Mas a nossa ideia tá parecida. A gente sabe que nenhum de nós foi tão longe. As listas estão na mesma diagonal. Na mesma direção. São quatro da Júlia. São quatro do Bené. Tem uma bolinha. Não, isso aí você contou? Eu fui fazendo o que coube. Tem a árvore da Júlia, é um brócolis. Serve, vai. Tá bonitinho. O escudo do Figueirense é assim, ó. Que isso. Deixa eu te falar que o tronco da árvore é verde. É, isso aí ela foi melhor não. É, isso aí. Põe, ó. O formato acho que tá mais o meu, hein. O formato se elevou. Tá. O FFC também eu fiz certinho. Não tem FFC não, hein. O brócolis... O brócolis tá, tá massa. O brócolis tá bom. Mas é ponto pro Bené. Opa! O dele tá mais parecido. A confiança vai lá em cima agora. De passar vergonha nos outros. Agora eu quero ver o Canadá da Júlia. Pô, foi demais. É, foi demais. É, foi demais. Canadá escrito ali que eu acho que tem... Ó, a gente... É um... Canadá. A gente tá bem parecido. É um Simpson. É assim, é um Simpson vermelho. Pô, eu não sei porque que eu fui fazer uma bola de futebol em cima, cara. Isso é uma tocha olímpica. É, isso aí é uma tocha. Não, então. É porque o escudo, ele é daqui pra cima. Aqui embaixo é tipo uma... Casquinha de futebol. É, entendeu? Não é, não é. A folha é daqui pra cima. Aqui é meio que pra virar um escudo. Porque senão ia ficar incompleto. Não é uma folhinha. Não é uma folhinha. Ah, detalhe ali na hora de... Não, que detalhe, detalhe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó aqui. Pô, eu sabia que tinha alguma coisa com bola, tá vendo? Bola é essa, cara. Ah, eu sabia. Tem uma bola. Ah, bota a bola aí em qualquer canto. Olha um detalhe que eu pesquei aqui agora, ó. Conta aqui comigo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, viu? Mas é subdividido, tá vendo? Não, mas subdividido ninguém quer saber. É. É que o dela tava complemento ali. Bom, mas a gente foi bem. A gente foi bem. A gente meio que conseguiu lembrar. Vocês foram bem parecidos. Não, se você tá achando que a gente foi mal, você vai buscar agora o vídeo do Dandan com o Paulinho, e aí você vai ver que a gente tá muito bem. Eu vou deixar pra decidir esse depois. Ah, que isso. Aí não. A galera já sabe que você vai votar no meu. Eu não sei por que esse drama todo, não sei por quê. Vamos ver o do Seattle primeiro. Depois a gente repara no do Canadá aí. Deixa eu ver o da Júlia. Pô, não tá? Não, você fez o troféu da NFL. Tem uma torre. Ele mesmo, tá parecido mesmo. Eu acho que Seattle tem uma torre. É uma torre. Que é o ponto turístico da cidade, assim. Ó. Fico muito medo, cara. Porque eu não sei. Tá parecendo uma bola de futebol americano mesmo. É. Mas é a torre. Que é um disco voador, segundo você. Que é um disco voador. É. É a graminha ali. Tem verde. E azul, ela falou que acha que Seattle remete a azul. É. O meu aqui, ó. Eu botei um verde. Pô, tem verde. Com um negócio azul também em cima. Caramba. Aqui era pra estar escrito tudo nesse negócio aqui. Era pra estar tudo escrito aqui. Só que não coube e o tempo acabou. Aí eu escrevi embaixo. Então você tem que levar isso em conta. Concorda? Não. Tá. Aí, aqui eu botei o SS aqui, né? Obviamente é a sigla do clube. É o Super Seattle. Não. Sounders, pô. Esse negócio em cima aí eu fiquei que não deu tempo de apagar. Ó, a monocelha. Ele botou a monocelha. É o bad boy, cara. Antes de mostrar o escudo pra vocês, eu vou dizer uma coisa. O Seattle tem azul. O Seattle tem verde. Ah, e verde eu sabia que tinha. Tem verde. Agora, o quanto de verde. Mas ela tem verde também. Aqui, ó. A graminha. A graminha, ah. Tem verde. Você considera isso aí verde? Verde, né? Verde no meio do... Tem um toque de verde no escudo. Tem a torre. Que isso, cara? Meu Deus, eu tô muito chocado. Tem a torre. Assustador você ter lembrado da torre, cara. Eu não quero brincar mais. Tem verde. Tem azul. Ó, esse V aqui eu cheguei, ó lá. Tá vendo? O formato embaixo. Pô, a gente tem... Cara, eu vou te falar uma coisa, Beneno. A gente tem que levar em consideração a torre, cara. Lembrar da torre de Seattle. Não tem, mas tem Seattle Sounders. É. As cores chegaram. Legal. Azul e verde estão aqui e a torre. Esqueciado. Não ficou tão cego. Cara, a torre, pra mim, fez muita diferença. Ponto pra Júlia Guimarães. Vamos! Vamos, time! E agora? Cara, essa torre... Você já morou lá? Já morou lá. Eu já fui, já fui. Ah, tá vendo? Bom, um a um. Agora melhor é isso. Não, não, não. Agora eu queria argumentar aqui, né? Não, então eu vou argumentar. Esse escrito aqui tá idêntico. O Canada. Escrito preto no fundo branco. A minha tá mais parecida com uma folhinha, assim, ó. A gente tampar. Não, não pode tampar. Não, não, não. E a bola passar pra cá é o escudo perfeito. É, se você tivesse mais três minutos e visse o escudo antes, você ia saber que é assim. Se tampasse aqui também, melhoraria também. É um fogo. Tá pegando fogo. Mais tenso que no final de campeonato, cara. Dá um empate. Não, eu achei o da Júlia mais simpático. Não, 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 não. Pera, calma. Não é minha simpatia aqui, não, cara. Os dois tem vermelho. Ah, cara. Os dois tem branco. Estou zoando aqui. Mas o do Bené também tem o preto, então, Ponto, vai pro Thiago Benevenuti. E não só o preto. A bola é o futebol. Não, não, não. Não, a bola não. Ele largou uma bola. Mas ele largou uma bola aqui, Júlia. Ah, mas tem. Mas, tipo, são elementos. Ele lembrou que tinha a bola. Quando eu vi a bola... É, tanto que a gente fez esse critério pra torre. Ó, mais jogão. Foi no detalhe. Foi o que ele levou no finalzinho. Foi no detalhe. Bom, vitória do Bené 2x1, mas o jogo foi bom. Quero jogar de novo, hein? Eu quero a revanche. Eu quero a revanche. É, vamos fazer o Dandan. E você que esteve com a gente aqui no nosso Bola Quadrada, não se esqueça o botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever no nosso canal do YouTube do GE e acompanhar todos os vídeos do GE.globo e também do Bola Quadrada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.